Eu tive uma conversa com meu pai. Posso ajudar a isso aí? O que me diria se eu dissesse que ia desistir de ser compositor? Diria estar certo se pudesse achar um bom motivo, mas assim no momento eu não vejo nenhum. Pois então, Valdarum, nada acontece. Dois anos, quase três e não houve nada. Mas onde que iria estar? Por que que adianta eu ficar me iludindo, papai? Você já sustentou demais a carga. A universidade, a academia de música e agora isso. Meses e meses estourando os miolos e ninguém liga. Acho que você compôs coisa muito boa, filho. Claro, mas não me rendem nem uma xícara de café. Ora, Richard, o café aparece. Talvez tenha de ferver um pouco mais a água. Não, não adianta não. Eu vou trabalhar. Trabalhar em quê? Vendendo roupas de bebês. E como foi que escolheu essa vocação? Ah, um amigo me ofereceu 50 dólares por semana. Ora, não imaginava que estava tão interessado em ganhar 50 dólares por semana. Precisa de 50 dólares? Preciso de respeito próprio, pai. Parece desesperado. Ora, papai, não é só por viver às suas custas, não. Mas eu ando tão invejoso de todo mundo, sabe? De um cacheiro, de um motorista, até de um engraxate. Qualquer pessoa que ganha alguma coisa. Richard, passei por quatro anos de universidade. Dois anos de escola médica e interno durante mais dois anos. E mais ou menos nessa época estava no mesmo lugar que qualquer garoto saído do ginásio. Só que tinha uma desvantagem a mais. Também estava apaixonado por sua mãe. Portanto, eu só posso lhe dizer, filho, continue compondo essas lindas canções. Trabalhe com o Larry. Sonhe um pouco mais. E trabalhe mais ainda. Seja um pouco paciente. Não, não adianta não, papai. Eu já estou resolvido. Bem, nada melhor para um homem do que finalmente saber exatamente o que quer fazer. Portanto, eu acho que é assim que vai ser. Não pense que eu estou desertando de você, hein. Não seja bobo.